Ao final da tarde do passado domingo, a Praça do Município acolheu a quinta edição de um festival de sopas que contou com a dinamização do Grupo de Voluntariado Comunitário de Ancião da Liga Portuguesa contra o Cancro e que contou com mais de 300 participantes. Canja, caldo verde e sopa à lavrador foram algumas das opções disponíveis para degustação, conforme nos explicou o coordenador do Grupo de Voluntariado Comunitário de Ancião. Temos no nosso conselho pessoas e entidades efetivamente solidárias, temos 18 restaurantes a apoiar-nos com 19 sopas. Para além das 19 sopas, temos duas instituições que fornecem pão, broa e também águas e sumos. Investigação e apoio ao doente oncológico são duas das áreas para as quais reverta a verba angariada nesta iniciativa. A Liga tem vários serviços, faz apoio aos hospitais, temos o voluntariado hospitalar, o voluntariado comunitário, temos apoio psicológico gratuito, apoio jurídico gratuito, todos estes serviços, mesmo a investigação, alguns apoios que damos ao IPO, tudo isto é com base na angariação de fundos que é feita anualmente pelos voluntários e por todos contribuem para a Liga. Para além das pessoas da comunidade que aderem a estes momentos solidários, os voluntários são outra das peças-chave para a respectiva concretização e as portas à participação cívica estão sempre abertas a novos elementos. Podemos ter voluntários pontuais, basta ir ao site da Liga e inscrever-se. Estão lá todas as indicações para inscrever-se, ou então chegar-se ao pé dos elementos do grupo comunitário e também pode fazer a sua inscrição assim. Quanto a mais iniciativas solidárias da Liga Portuguesa contra o Cancro, a próxima já está agendada. Trata-se do habitual Peditório Nacional, que irá sair para a rua entre os dias 31 de Outubro e 3 de Novembro.